Ana Andréa, Adriano, Alessandro, Ariane Vão formar um coral pra cantar o alfabeto Pra cantar o alfabeto Ah, eu quero ver a cantoria acontecer Começando com o A, terminando com o Z Ah, eu quero ver a cantoria acontecer Começando com o A, terminando com o Z Bruna, Bosco, Benedito, Bibiana, Bonifácio Vão passear de barco pra pescar lá no rio Pra pescar lá no rio Ah, que bom vai ser o passeio acontecer Pescar lá no rio é gostoso pra valer Ah, que bom vai ser o passeio acontecer Pescar lá no rio é gostoso pra valer Catarina, Carolina, Cláudio, Cássio, Cristiane Vão até o jardim pra fazer um piquenique Pra fazer um piquenique Ah, eu quero ver a delícia que vai ser Fazer um piquenique até o sol se esconder Ah, eu quero ver a delícia que vai ser Fazer um piquenique até o sol se esconder Ah, eu quero ver a cantoria acontecer Começando com o A, terminando com o Z Ah, eu quero ver a cantoria acontecer Começando com o A, terminando com o Z Ah, eu quero ver a delícia que vai ser